Gente, Lumena do BBB21 surge irreconhecível totalmente, né? Chocada com o novo visual da ex-BBB Lumena. Gente, passaria 30 vezes na rua por perto dela e com certeza não reconheceria. Gente, ela tirou o aplique. O Megarre, Lumena, aleluia, deixou os seguidores assim, chocados ao aparecer. De cabelos mais curtinhos, sabe? Porque quando a gente tá com aquele Mega, eu já usei Mega. Quando a gente tá com Mega, gente, e aí prende-se bastante e vai desgastando pouco cabelo. Por isso que fica assim, viu? Todo mundo achou um pouco estranho porque Lumena entrou no reality ostentando, assim, uma super cabeleira, assim, sabe? Maravilhosa, sem problema algum, super bem resolvida. Ela põe as redes sociais, postou e postou o cabelo aí natural. A psicóloga usou um total de 500 gramas de cabelo, assim, no método trançado. Gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu já usei Mega. Fica exatamente assim, tá vendo? Curtinho. Porque dizem que não estraga o cabelo. Quem não sabe aplicar, realmente estraga bastante o cabelo. Onde eu coloquei, não. Foi bem legal. Mas aí eu resolvi usar o meu cabelo natural e deu tudo certo. Lumena, você está gata de todo jeito, com cabelo curto ou cabelos longos, não tem problema. Nós aqui do canal autorizamos você usar Mega e você também não usar Mega. Está tudo autorizado, Lumena, tá bom? Me sigam nas redes sociais. Beijos! Lisa Gomes Repórter. Beijos! 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 Beijos!